Hum, já não se fazem mocinhas em novelas como antigamente. Elas hoje saem do armário e se assumem como elas são. Confira 40 mocinhas lésbicas, bissexuais de novelas brasileiras. Plata social começando. Que tal começar pela atriz Júlia Dávila? Ela participou da novela Pantanal, um grande sucesso da TV Globo, e ela diz que gosta de pessoas, pode ser homem e pode ser mulher. A mesma coisa acontece com Sinara Leal. Ela que vive a Cecília, na novela Fuzuê. Ela é abertamente bissexual. Pode namorar homem ou mulher. A mesma coisa acontece com Alanis Gillen, que fez muito sucesso com Majuma em Pantanal, em Malhação e em várias outras novelas da TV Globo. Pode namorar homem e mulher. O mesmo acontece com Ana Ikari. Ela fez Malhação e vários outros trabalhos na TV Globo e se assumiu lésbica. Tem também nessa história a nossa linda e maravilhosa Marina Moshin. Ela, dizem, já foi vista como mulher. A atriz não fala sobre o assunto. E aí, o que é que você acha? Tem também nessa história a Ana Carolina Lannes, que participou de Avenida Brasil. Ela se assumiu lésbica e tem uma namorada. Nani People é uma das atrizes mais queridas do Brasil e muita gente quer saber um pouco mais sobre ela. A atriz se assume mulher. Uma mulher trans. E ela pensa assim desde que era criança. Tem também nessa história Bel Moreira, que fez novelinhas lá do SBT do Silvio Santos. Ela se assumiu bissexual. Não lidava bem com o armário e com a pressão, resolvi sair de Ciela. Bianca Comparato fez novelas como Avenida Brasil e a série 3% da Netflix. Ela se assumiu lésbica. Nas redes sociais, ela postou Amor é resistência. Malvi Jenkins fez muito sucesso na TV Globo nos últimos anos. Participou de Os Outros, Renascer e vários outros trabalhos. Se assumiu bissexual aos 45 anos. Bruna Lisméia é considerada uma das mulheres mais bonitas das novelas brasileiras. Ela se assumiu lésbica já faz um bom tempo. Nessa história tem Alice Braga, que trabalhou em Carandiru, na TV Globo e faz hoje muitos trabalhos lá em Hollywood, nos Estados Unidos, e se assumiu lésbica. Tem também nessa história Carol Duarte, que participou de várias novelas da TV Globo. Ela namora uma mulher já faz cerca de 6 anos. Sabia ou não sabia? A gente traz também a nossa querida Débora Nascimento. Fez várias novelas na TV Globo, foi casada com um ator da Globo e hoje pode namorar homem ou pode namorar mulher. Muita gente se surpreendeu em 2023, quando Fernanda Souza, atriz, cantora, saiu do armário depois de ter acabado o namoro e o casamento com o Tiaguinho. Tem também nessa história a blogueirinha, que muita gente não sabe, mas ela é gay e é o ator Bruno Matos. Sabia ou não sabia? Vamos que a gente traz Ninguém Menos Que Gabis. Ela participou de Malhação e algumas novelas da TV Globo. Se assumiu bissexual. Se é gata, segundo ela, eu tô pegando. Vamos que a gente chega a Ninguém Menos Que Giovanna Giglio, que trabalhou em Chiquititas e também Malhação da TV Globo. A atriz se assumiu bissexual. Sou do Vale, embora nunca tenha ficado com mulher. Kéfera é uma das youtubers mais conhecidas do Brasil. O que muita gente já viu e sabe é que ela pode pegar homem ou mulher, que pra ela tanto faz. Chegamos a Samantha Jones. Ela que tá em Renascer, Vivendo Azinha, e namora uma mulher, Manu Morelli. Elas são atrizes e são juntas há cerca de dois anos. Nessa lista, Laís Pinho. Participou de novelas da Record e também da TV Globo. Muita gente que curtia as novelas bíblicas não gostou quando ela se assumiu lésbica. Chegamos então a Larissa Ares, que faz novelas bíblicas na Record e já namorou atrizes e hoje namora uma youtuber. Sabia ou não sabia? Chegamos a outra atriz super linda, Letícia Lima, que muita gente já conheceu namorando a cantora Ana Carolina. Hoje, ela namora homem. Pode ser que namore mulher amanhã, pra ela tanto faz. Renata Sorra se assumiu bissexual em 2023, depois desmentiu. E aí? O que é que você acha? Me conta que eu quero saber. Lara Tremurô é uma das atrizes mais lindas da nova geração. Ela também se assumiu bissexual. Pra ela não tem problema chegar em casa com um homem ou com uma mulher. A família dela tanto faz. Jesuela Moro ficou famosa na novela A Vida da Gente. Anos depois, a imprensa repercutiu que ela cresceu, tá linda e pode namorar homem ou mulher. Lucy Alves já foi protagonista de algumas histórias da TV Globo e muita gente ficou surpresa quando em 2023 ela assumiu um namoro com uma mulher. Quem também assumiu o namoro e casou foi Cláudia Rodrigues com a sua empresária. Muita gente não sabia dessa notícia. Você sabia? Sim ou não? O casamento de Marcela Rica e Vitória Estrada acabou, gente. Durou cerca de cinco anos e hoje elas estão sozinhas. Será que vai aparecer homem ou mulher? Camila Pitanga namorou alguns homens, tem filha e nos últimos anos tinha assumido o namoro com uma mulher. Mas esse namoro acabou e muita gente diz que ela é uma ex-lésbica. Pode ou não pode? Maria fez sucesso na novela Amor de Mãe da TV Globo e depois no Big Brother Brasil. Se assumiu bissexual. Quem brilhou na novela Terra e Paixão foi Camila Damião. Ela deu vida amena e muita gente lembra do romance bissexual lá na história. Na vida real a mesma coisa acontece. Maria Casadeva já namorou o ator Caio Castro. Hoje está casada com uma mulher há mais de dois anos. Sabia ou não sabia? Chegamos a Nanda Costa, que é casada com Lan Lan. E olha aí, elas têm agora duas filhinhas. A família está completa. Será que vem mais filho? Sim ou não? Chegamos a Maitê Proença, que sempre namorou muitos homens. E hoje, bom, ela já namorou Adriana Calcanhoto. O namoro acabou, mas ela disse que pode namorar homem ou mulher para ela. Tanto faz. Olívia Torres fez várias novelas da TV Globo e ela se assumiu lésbica. Sempre foi muito evidente, se as pessoas gostam de mim, elas vão gostar do jeito que sou, disse ela. Renata Gaspar também esteve em Terra e Paixão. E a cantora é lésbica, casada com uma atriz há mais de dez anos. Talita Caralta faz sucesso em tudo que aparece. Elas por elas, todas as flores e a atriz já foi casada com mulher e tem um filho. Sabia? Não sabia? Chegamos a Vitória Estrada, que foi namorada, noiva de Marcela Rica. E o namoro, infelizmente, acabou. Elas cegas e solteiras podendo namorar homem ou mulher. Para encerrar essa lista, a linda Bárbara Paix foi casada com um homem. E ela disse no podcast que pode namorar homem, mulher, travessi, que para ela tanto faz. E aí, alguém dessa lista te surpreendeu? Ficou faltando alguém? Deixa seu recado. De onde você fala? Blog social, um beijão. Tchau, tchau.